Você errou quando olhou pra mim Uma esperança fez nascer em mim Depois levou pra tão longe de nós O seu olhar, a sua voz Você deixou sem querer deixar Uma saudade enorme em seu lugar Depois nós dois, cada qual A mercê do seu destino Você sem mim, eu sem você Saudade, meu moleque de recado Não diga que eu me encontro nesse estado Saudade, meu moleque de recado Não diga que eu me encontro nesse estado Você errou quando olhou pra mim Uma esperança fez nascer em mim Depois levou pra tão longe de nós O seu olhar, a sua voz Você deixou sem querer deixar Uma saudade enorme em seu lugar Depois nós dois, cada qual A mercê do seu destino Você sem mim, eu sem você Você sem mim, eu sem você Você sem mim, eu sem você